Kleber levou um susto quando chegou em casa e viu os dois bebês dentro do carrinho no quintal da casa dele. Quando eu estacionei o carro na garagem que eu abri o vidro, eu já deparei com um choro de bebê, um choro alto já, sabe? Aí eu vim ver o que era, e eram duas crianças dentro do carrinho, muito quente o sol, eles estavam muito vermelhos, chorando muito, nariz escorrendo. O padeiro chamou os bombeiros e eles levaram as duas crianças, a mais nova com apenas nove meses e a mais velha perto de completar dois anos. As duas passam bem e estão com a avó. A avó materna vai ficar responsável por essas crianças e a gente vai dar acompanhamento, vai passar por um psicólogo essas crianças, tentar uma vaga dentro de uma creche e vai estar acompanhando elas até o desenvolver delas, até conseguir voltar à convivência normal, que as crianças estão abaladas também. A mãe que abandonou os bebês tem 27 anos e há pelo menos quatro, é dependente de crack. Quando ela deixou as crianças ali naquela casa, estaria sob efeito da droga. A avó que preferiu não mostrar o rosto, diz que só a droga pode explicar o gesto da filha. Já tinha um bom tempo que ela não estava usando essa droga mais, ela estava cuidando muito bem dos menininhos dela, né? A jovem mãe engravidou do primeiro namorado, ainda adolescente, com 15 anos de idade. A criança ainda morou com ela por oito anos e hoje com 12, vive com o pai. Ela ainda conseguiu tocar a vida trabalhando, mas mudou radicalmente quando conheceu o crack, apresentado por outro namorado. Depois que ela começou nessa vida aí, que ela foi envolvendo com relacionamento, que ela foi parando de ir. Porque os relacionamentos que ela arrumou primeiro, eu nunca imaginei que esse rapaz usava. Porque ela foi embora para longe, foi lá que ela conheceu essa droga. A mãe foi internada para tratamento. Ela tem chance de recuperar a posse das filhas. A gente não tira da família antes de dar todas as oportunidades que são possíveis. A avó espera que o episódio seja a chance de um recomeço para todos. Por amor que ela tem esses meninos, que a hora que ela despediu deles ali, que ela foi embora, ela falou, não mãe, eu vou ter um recomeço na minha vida.